Conexão Ciência Olá, meu nome é Thiago Henrique Ramari, eu sou jornalista, doutor em letras e o cinema é meu objeto de pesquisa científica desde 2009. E neste podcast eu vou falar um pouco sobre como o cinema afeta a sociedade, levando as pessoas a formarem opiniões, a mudarem de perspectivas e às vezes até a reverem os próprios comportamentos. Mas para falar sobre isso e trazer alguns exemplos, é preciso reconhecer antes que as artes, no geral, têm a capacidade inata de instigar a formação social. Isso acontece porque elas, as artes, colocam determinados assuntos em evidência e com isso promovem debates e tudo o que pode acontecer a partir daí. E é nesse funcionamento que nós percebemos certos alinhamentos dos artistas. As artes, as obras deles podem servir tanto a ideais progressistas como a ideais conservadores de sustentação do status quo. Por isso nunca é demais olhar para as artes com criticidade. Bem, são muitos os exemplos dessa relação entre as artes e a sociedade que nós encontramos no teatro, na literatura, nas artes plásticas e no cinema, que é o que nos interessa aqui. Há filmes que têm grande capacidade de nos fazer refletir sobre alguma questão. E eu vou destacar aqui os filmes do gênero documentário, mas já coloco que filmes de ficção também têm essa mesma capacidade. Eu destaco filmes do gênero documentário porque como eles trazem muitas informações sobre um único assunto, eles conseguem mais facilmente nos afetar e nos instigar à reflexão. Eu vou trazer um primeiro exemplo que é alinhado aos direitos humanos e, portanto, a ideais progressistas. Recentemente foram lançados alguns documentários que destrincham a questão indígena no Brasil. E um desses filmes se chama O Território. É um filme que foi lançado em 2022, que tem a direção assinada por Alex Pritz. Esse filme é muito interessante porque ele traz, ele aborda a luta de indígenas para proteger as próprias reservas na floresta amazônica contra aqueles que querem invadir esse espaço e ocupar esse espaço para outras finalidades. Então, mesmo que muitos dos espectadores não vivam em reservas indígenas e nem saibam, às vezes, como elas funcionam, assistindo a esse filme com as informações que ele traz, gera uma empatia, uma reflexão sobre o assunto e muitos dos espectadores podem mesmo passar a levantar a bandeira indígena. Mas, ao mesmo tempo, há filmes que não se alinham a ideais progressistas, que se alinham a ideais conservadores e que, inclusive, sustentaram regimes trágicos de governo. Eu vou destacar aqui a Leni Riefenstahl, que foi uma cineasta alemã que produziu filmes de propaganda para o governo de Adolf Hitler. Tem dois filmes que eu gostaria de mencionar. Der Sieg des Glaubens, de 1933, e Triunfo da Vontade, de 1935. Esses dois filmes deram força ao regime nazista, disseminando a ideologia nazista nesse governo que, todos nós sabemos, foi o responsável pela morte de milhões de pessoas, sobretudo judeus. Então, aqui nós temos um exemplo de como o cinema também pode operar em benefício de algo que é ruim para a sociedade e também para o mundo. No próximo episódio, eu vou retomar essa relação do cinema com a sociedade, mas a partir de um assunto específico, a epidemia de HIV e AIDS. Até lá! Conexão Ciência Conexão Ciência Conexão Ciência Conexão Ciência